Mesmo sendo proibido o derrame de santinhos nas portas dos colégios eleitorais, aqui na escola estadual, o professor Eli Almeida Campos, o chão está repleto de santinhos de vários candidatos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com um dos eleitores. O que o senhor acha de toda essa sujeira? Realmente isso é uma falta de consideração, não somente para os idosos, como para todas as pessoas. Se realmente um descuido cair, imagina, vai ser bom para os hospitais, né? E o que o senhor acha que deveria acontecer com esses candidatos que desrespeitam essa lei? É, como já aconteceu, deveria haver mais punições. Mas sabe como que é, né? Infelizmente não vai, né? É, que bem difícil. O senhor acredita que é um problema muito sério isso daqui, né? Sem dúvida. Dando não somente para a limpeza pública, como para as pessoas, né? Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Graziele Gerondi, educadora nas eleições 2022.